Tivemos hoje em audiência no Ministério da Defesa do Calha Norte com o Brigadeiro Roberto Tantas e também com a equipe de Rondônia. A equipe da secretária Mari, a secretária de junta da SEAGRE, a Lília e mais o Rogério. São pessoas técnicas, vieram aqui mais uma vez para reunir com o pessoal do Calha Norte, os técnicos do Calha Norte, sobre aquela emenda de 150 milhões, que está na reta final para fazer a licitação e o pessoal de Rondônia, os prefeitos, associações rurais, o governador, os deputados estaduais, nós da bancada deputado federal, os senadores, estão todo mundo apreensivo que essa emenda já fique liberada logo para fazer essa licitação para entregar, que agora é o período de fazer as estradas vicinais, das pessoas prepararem suas terras para plantar. Então essas máquinas chegando agora em Rondônia vai ser muito importante. É o momento que essas máquinas têm uma grande importância na hora de preparar tudo isso, para os prefeitos, para associações rurais. Então nós estamos aqui no último detalhe, aqui no Calha Norte, junto com essa equipe, que vem de Rondônia do SEAG, agradecer ao governador Confúcio Moura, que enviou a equipe, também ao secretário Padovani da SEAG, que mandou essa equipe aqui para Brasília, para que nós conseguimos resolver esse resto, esses detalhes, esses últimos detalhes aí, para que essa licitação saia e receba esses equipamentos Rondônia, para que nós consigamos de continuidade e aumentar a nossa produção agrícola do nosso estado de Rondônia, e dando condição da pessoa aí tirar seus produtos de cada lugar que for plantado. Então é isso, essas máquinas são para isso, são mil e poucas máquinas, entre máquina e equipamento. O que eu considero vai ser muito importante é uma emenda de 150 milhões de reais, que toda a bancada federal e senadores trabalhamos aqui o tempo todo para conseguir liberar e conveniar isso aí. Agora só falta esse detalhe final para fazer essa licitação, que com certeza eu acho que agora, a partir de hoje, vai sair daqui tudo pronto para que faça essa licitação. Isso é a nossa esperança.